Fala galera aqui em Falasperical e hoje estou trazendo um vídeo aqui aleatório com essa imagem de fundo incrível né Que eu queria perguntar pra vocês o que vocês querem que a gente faça no canal Na verdade por enquanto não é isso mas é que a gente gravou os vídeos lá Eu não sei se vocês lembram que a gente gravou os vídeos lá né Da gente, aqueles vídeos lá que foram gravados mês passado, não foi em abril cara Já vai fazer dois meses que aqueles vídeos foram gravados E a gente vai postar eles daqui, acho que amanhã vai começar a postar eles Dois vídeos por dia pra acabar o mais rápido possível esses vídeos antigos aí Que foram gravados antes Então vocês querem, eu também quero perguntar pra vocês aqui nesse vídeo Se vocês querem que eu, que horário vocês querem que a gente mande os vídeos Tipo, por exemplo, o primeiro vídeo sai 10 horas da manhã O segundo sai 6 horas da tarde, 8 horas Acho que 6 e 10, acho que tá bom né, é um horário bom Mas daí vocês que, vocês que sabem aí Vocês que sabem que música que eu, que música, que música velho Wtf, que música não, é Que horário aí que eu posso fazer os vídeos Então É, e também Os próximos vídeos, do que pode ser os próximos vídeos A gente tava querendo fazer Mano, vocês não sabem A gente perdeu muita coisa Um vídeo que nunca mais vai sair do canal Que virou Lost Media até Que é o vídeo do Mr. Bean, mano Eu vou até mostrar umas imagens dele aqui, cara Só, não vou postar mesmo Mas foi feito muita coisa nele A gente fez, né Porque, cara, deu muito trabalho A gente já tava, tipo, ia fazer dois meses Não, faz dois meses que a gente começou isso E a gente ficou um mês fazendo Ó uma das fotos aí, ó Essa foto aí, galera Tá, beleza Ignora o vídeo ali em cima Essa foto aí é do... É do... É por trás das câmeras, entendeu Não vou dar muito spoiler dos outros vídeos aqui Que tem coisa de outros vídeos que vão sair ainda no canal Deixa eu ver aqui Mas eu vou te falar Que alguns vídeos aí não são muito antigos, não Tipo... Não sei Eu não posso falar muito, não Mas olha isso daqui, gente Nossa Tava com muita dublagem já, véi Tava ficando incrível, cara A gente tava fazendo uma animação muito bem feita Nossa Eu tirei até a foto que eu tava usando no original no vídeo Deixa eu ver aqui outra foto Que eu posso mostrar pra vocês Essa foto aqui, ó Mano Nossa, tava ficando muito da hora, velho Cês não tem noção Tava ficando muito massa Essa animação que a gente tava fazendo A gente ia postar, mano Nossa, já era pra ter postado até Era pra tá pronto Mas eu formatei o PC e bugou o arquivo E dá pra continuar Não, mentira, não dá não Perdi os vídeos lá Mas, cara Nossa, cara É uma coisa que acontece A gente vai tentar, talvez, trazer outra animação Se vocês quiserem Que a gente faça outra Mas foi a coisa mais Pai, assim, que aconteceu, véi Recentemente A gente perdeu uma animação, assim Que a gente tava se empenhando muito pra fazer E, bom Esse vídeo aqui é mais um vídeo, assim Não tem gameplay Não tem muita edição mesmo É só pra saber o que vocês querem no canal Entendeu? E também dar alguns avisos Sei lá Deixa eu pôr aqui a imagem de novo Que eu tava usando, né A imagem do Sonic Nossa, que imagem Vocês vão falar que é uma bosta, né, gente Mas é que eu tava desenhando com o Davi Por diversão mesmo A gente não sabe desenhar, tá É um desenho qualquer aí E, bom, gente É isso, né Se vocês quiserem Essas coisas aí que eu falei Vocês podem dar sugestão A gente tava pensando em fazer mais vídeos De outros jogos aí FNAF Eu fiquei com um hype gigante também Sonic Caraca, mano Eu fiquei com um hype muito grande No Ouriço O Sonic Sonic e O Ouriço Mas eu não sei, gente É meio cringe, né Ser hypado em Sonic Não, brincadeira, gente Brincadeira Sem nenhum preconceito aí Eu gosto do Sonic também Mas, gente Comentem aí Que tipo de vídeo vocês querem Porque, mano A gente Fez muita coisa, velho Só que Não parece, cara Não parece que a gente fez muita coisa No canal Porque não deu pra postar Aquele vídeo lá Do Mr. Bean, cara Era um vídeo do Mr. Bean, mano A gente fez uma animação do Mr. Bean Que não deu certo Eu até contei pro Pro PA da minha escola Eu dei um spoiler pra ele Que a gente tava fazendo Só que ele não vai ter, né Por causa disso Na verdade tem um vídeo ainda Mas, não Não vou mostrar Nem a versão final ainda Então é um Lost Media real É um Lost Media real, velho E é isso, gente É isso Então, acho que Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Comentem aí O que eu posso trazer pro canal E deixem o like Falou, falou